Fala rotineiros, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse vídeo de hoje vai ser um vídeo de mistério e muita curiosidade. Interrompemos esse vídeo para trazer uma informação que agora o canal Quebra de Rotina está com um grupo no WhatsApp. Bom, se você tiver o interesse de participar desse grupo, é simples, na descrição dos vídeos estará um link para o grupo. É só você entrar pelo celular e clicar no link. Também vou deixar nos comentários. Bom, já se sabe que não é de hoje que existe milhares e milhares de lendas espalhadas pelo mundo, de criaturas bizarras, de seres diferentes, enfim, de animais que nunca foram registrados ou que foram registrados por poucas pessoas. O vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma suposta filmagem que aconteceu no Alasca. Teriam um monstro do Lago Ness mudado para o Alasca? O vídeo que você vai assistir, galera, que você está assistindo aí, na verdade, foi registrado há alguns dias quando funcionários do Departamento de Administração de Território do Alasca verificavam as condições do gelo no rio Xena. Ele mostra uma criatura misteriosa de aparentemente grande porte nadando nas águas. Como vocês podem ver aí, a criatura é muito grande mesmo. De acordo com o Michael, do portal Modern Natural Network, os funcionários estimam que o animal, ou seja, qual for sua espécie, mede entre 3,7 e 4,6 metros, aproximadamente. E ele foi visto com uma cobertura de gelo na parte que se encontrava fora d'água. Segundo o Departamento de Administração de Território, a equipe não chegou a investigar o incidente, porque a criatura foi avistada em uma região remota do rio. Nesse se mudou? Segundo o Michael, o vídeo foi postado nas redes sociais e o pessoal do Departamento convidou o público para palpitar a respeito da criatura misteriosa e, quem sabe, identificar o animal. Centenas de pessoas responderam ao chamado e, entre as outras teorias levantadas, estão a de que poderia se tratar de um tubarão, um tubarão perdido naquelas águas, um esturjão do Alasca, um crocodilo, um salmão zumbi ou ainda a pele congelada de um Alzheimer. Bom, o pessoal do Departamento de Administração de Território do Alasca postou um pronunciamento a qual agradeceu a participação do público e revelou que o time ficou bastante empolgado e surpreso com as teorias. Mas e você, você tem algum palpite aí? Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e deixem aí nos comentários o que vocês acham que seria isso. Seria um monstro? Seria... Enfim, qual a opinião de vocês? O que vocês acham que seria? Será que é um monstro do Lago Ness mesmo que mudou? Alguma criatura não registrada ainda? Vocês sabem que o planeta Terra tem muitos segredos, principalmente quando se trata das profundezas aí do mar, né? Será que é um animal que estava congelado? Enfim, galera, deixe seu comentário aí, sua opinião que eu vou ler e responder todos. Demorou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de deixar um joinha, porque isso ajuda muito o canal. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais, se inscrever no canal. E é isso, galera. Eu estou muito feliz. O canal está crescendo muito, numa velocidade surpreendente. É nóis, estamos juntos. Até a próxima e fui. Tchau! Tchau!